Cumprimentar aqui a Raquel Romic e o Cacá, a Raquel em nome, seu nome, cumprimentar a Prefeitura e a Reitoria da USP. O Cacá que tem sido um parceiro aí, secretário de esportes da Prefeitura, a gente tem feito várias reformas de campo e melhorias em vários bairros. Cumprimentar a vereadora Luna que está aqui presente hoje. Em nome do Alex, eu queria cumprimentar todos os esportistas aqui, né? A gente tem feito um esforço grande, Raquel, que é da gente possibilitar que espaços de lazer funcionem, existam e sejam qualificados em São Paulo. E isso a gente sentiu sempre uma falta para resolver o problema da São Paulo, né? Porque lá é um dos campos mais bacanas que tem aqui na nossa cidade, é um campo que dá depois até para futuramente investir muito mais, fazer lá arquibancada, tornar lá uma arena São Remo mesmo, né? Que é o que a gente pode ter lá. E é um espaço que o povo lá utiliza muito. Então, esse investimento, fazer o gramado sintético, outras melhorias que possam ser feitas ali, vai ser muito importante e vai qualificar o espaço. O recurso nós já conseguimos, já está na conta da Prefeitura, isso é muito importante, a gente começar a licitação. Então, parabéns aí para São Reno, parabéns para...